Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Casas de Grandes Homens, de Virginia Woolf. Dela que tem uma visão revolucionária sobre a figura feminina. Então vamos viajar para Londres. Boa leitura! Casas de Grandes Homens, de Virginia Woolf. Tradução Miriam Campelo. Felizmente, Londres está se tornando cheia de casas de grandes homens, compradas pela nação e integralmente conservadas, com as cadeiras em que se sentavam e as xícaras em que bebiam, seu guarda-chuvas e suas cômodas. E não é uma curiosidade frívola que nos leva à casa de Dickens, de Johnson, de Carlyle e de Kitts. Nós os conhecemos por suas casas. Parece que realmente os escritores se imprimem em seus pertences de modo mais indelével do que outras pessoas. Senso estético, podem não ter nenhum, mas geralmente possuem um dom muito mais raro e interessante. A faculdade para abrigar-se apropriadamente, para transformar a mesa, a cadeira, a cortina, o tapete em sua própria imagem. Consideremos os Carlyles, por exemplo. Uma hora passada na Chain Row nº 5 nos dirá mais sobre eles e as suas vidas do que podemos aprender em todas as biografias. Desçamos à cozinha. Ali, em dois segundos, entramos em contato com um fato que escapou à atenção de Frode. E mesmo assim, era de importância incalculável. Os Carlyle não tinham água encanada. Cada gota usada por eles, e eram escoceses fanáticos por limpeza, tinha que ser bombeada de um poço na cozinha. Ali está o poço, a bomba e o recipiente de pedra no qual a água fria pingava preguiçosa. E ali se vê também a velha grelha, larga e gasta, na qual todas as chaleiras tinham que ser postas para ferver se alguém quisesse um banho quente. A velha tina de banho ainda está visível, amarela e rachada, funda e estreita, a ser enchida com a água que a criada bombeava primeiro, depois fervia, e a seguir, transportava, subindo no porão três lances de escada, com latas cheias do líquido. A casa, alta e antiga, sem água, sem luz elétrica, sem gás encanado, cheia de livros, carvão, camas de quatro pilares e guarda-louças de mogno, habitada por duas das pessoas mais nervosas e exigentes de sua época, ano após ano, era servida por uma única e infeliz empregada. Por todo o período vitoriano, a casa foi necessariamente um campo de batalha onde, diariamente, fosse verão ou inverno, patroa e empregada lutavam contra a sujeira e o frio, em prol da limpeza e do aquecimento. As escadas, esculpidas, amplas e dignificantes, parecem gastas pelos pés de mulheres estauridas carregando baldes. Os altos aposentos apainelados guardam ecos do bombeamento da água e do silvo do esfregão. A voz da casa, e todas as casas têm vozes, é a voz do bombear e do esfregar, do tossir e do resmungar. No sótão, sob uma clara boia, resmungava Carlyle, engalfinhando-se com sua história, numa cadeira forrada de tecido feito de pelos de cavalo. Tinha um feixe de luz amarela de Londres sobre seus pés, enquanto a vibração de um realejo e os gritos ásperos dos ambulantes na rua atravessavam as paredes, cuja dupla espessura distorcia, mas de modo nenhum eliminava o som. A estação da casa, pois cada casa tem uma, parece ser sempre o inverno. Quando o frio e o nevoeiro estão nas ruas, as luzes ardem, o matraquear das rodas aumenta subitamente e morre ao longe. Fevereiro após fevereiro, Mrs. Carlyle prostrava-se tossindo no grande leito de cortinas no qual nascera. E ao tossir, rememorava os diversos problemas da batalha eterna contra a sujeira e o frio. O sofá de pelo de cavalo precisava ser restaurado. O papel de parede da sala de estar, com seu pequeno desenho escuro, precisava ser limpo. O verniz amarelo dos painéis estava rachado e descascando. Tudo precisava ser costurado, limpo e esfregado com suas próprias mãos. E será que tinha ou não destruídos insetos que procriavam sem parar nos painéis de madeira antiga? Assim, transcorriam as longas noites insones, até que ela escutava Mr. Carlyle se agitar lá em cima e prendia a respiração cogitando se Ellen estaria acordada se acender ao fogo para aquecer a água com que o marido se barbearia. Um novo dia nascera e o bombeamento e a esfregação precisavam recomeçar. Portanto, a Chain Row número 5 é mais um campo de batalha do que um local de habitação. É um cenário de trabalho braçal, esforço e luta perpétua. Poucos remanescentes da vida, suas graças e seus luxos, sobrevivem para nos contar que a batalha valeu o esforço. As relíquias da sala de estar e do estúdio são como as recolhidas de outros campos de batalha. Vemos ali um pacote de pontas de aço para apenas descrever, um cachimbo de barro quebrado, um porta-canetas como os que os escolares utilizam, algumas xícaras de porcelana branca e dourada, muito lascadas, um sofá de pelos de cavalo e uma tina de banho amarela. Também encontramos um molde das finas e gastas mãos de alguém que trabalhou ali, assim como do rosto martirizado e arrebatado de Carlyle, quando jazia morto no local. Mesmo o jardim atrás da casa, não parece um lugar de descanso e recreação, e sim outro campo de batalha, menor, assinalado por uma lápide sob a qual um cão está enterrado. Bombeando e esfregando, dias de vitória, noites de paz e esplendor eram conquistados, claro. Como vemos no quadro, Mrs. Carlyle sentava-se num bonito vestido de seda perto do fogo crepitante e fazia tudo parecer decoroso e sólido à sua volta. Mas a que preço conseguira? Tem as faces encovadas, amargura e sofrimento misturam-se à expressão meio terna, meio torturada dos olhos. Tal é o efeito de uma bomba no porão e uma tina de banho amarela, três lances de escada acima. Tanto o marido quanto a mulher eram geniais. Amavam-se. Mas o que pode fazer o gênio e o amor contra insetos, tinas de banho e bombas no porão? É impossível não acreditar que metade das brigas havidas ali não poderiam ter sido evitadas e suas vidas imensamente suavizadas. Se na Chain Row número 5 tivesse, como os corretores imobiliários dizem, banho, quente e frio, aquecimento a gás nos quartos, todas as conveniências modernas e instalações sanitárias dentro de casa. Mas ao cruzarmos a gasta soleira, refletimos que Carlyle com água quente encanada não teria sido Carlyle. E Mrs. Carlyle, sim, excetos para matar, seria uma mulher diferente da que conhecemos. Uma era parece separar a casa em Chelsea, onde os Carlyles viveram, da casa em Hampstead, partilhada por Keats, Brown e os Brown. Se as casas têm vozes e os locais suas estações, é sempre primavera em Hampstead, como é sempre fevereiro em Chain Row. Por algum milagre também, Hampstead sempre permaneceu não como uma peça de antiguidade engolfada no mundo moderno, mas um lugar de personalidade peculiar em si. Não se trata de um bairro onde se faz dinheiro ou se vai quando se tem dinheiro para gastar. Os sinais da aposentadoria discreta estão estampados nele. Suas casas são caixas nítidas, como as que beiram o mar em Brighton. Tem janelas bojudas, balcões, espreguiçadeiras nas varandas. O lugar tem estilo e intenção como se destinado a pessoas de renda modesta e algum lazer que buscam descanso e recriação. As cores por ali são geralmente os róseos e azuis pálidos, que se harmonizam com o mar azul e a areia branca. Contudo, há uma urbanidade no estilo que anuncia os arredores de uma grande cidade. Mesmo no século XX, tal serenidade difunde-se pelo subúrbio de Hampstead. Suas janelas arqueadas ainda se debruçam sobre vales, árvores e lagos, cães latindo e casais que perambulam de braços dados parando aqui e ali no alto da colina para olhar as cúpulas e os pináculos distantes de Londres, da mesma forma que perambulavam e paravam e olhavam quando o Kitz morava ali. Pois Kitz vivia no final da rua na pequena casa branca por trás de uma cerca de madeira. Nada mudou muito desde sua época. Mas quando entramos na casa em que Kitz viveu, uma sombra de luto parece descer sobre o jardim. Uma árvore caiu e está escorada. Galhos fazem dançar sua sombra oscilante nas brancas paredes da casa. Ali, em que pese toda a alegria e serenidade da vizinhança, cantava o roxinol. E se havia um lugar onde a febre e a angústia faziam sua morada, era aquele. Envolvendo o opresso territóriozinho verde com uma sensação de morte próxima, de brevidade da vida, da paixão do amor e sua infelicidade. Contudo, se Kitz deixou qualquer marca na casa, não será a da febre, e sim a da claridade e dignidade que vem da ordem e do autocontrole. Os aposentos são pequenos, mas bem proporcionados no andar de baixo. As compridas janelas são tão amplas que metade da parede parece feita de luz. Duas cadeiras na mesma posição estão viradas para a janela, dando a impressão de que alguém sentou-se ali, acabou de se levantar e deixou a sala. O leitor deve ter sido respingado de sombra e sol quando as folhas pendentes moviam-se na brisa. Os passarinhos devem ter saltitado junto a seus pés. A sala está vazia, a não ser pelas duas cadeiras, pois Kitz tinha poucos bens, pouca mobília e não mais, dizia ele, que cento e cinquenta livros. E talvez, pelas salas serem tão vazias e imobiliadas mais por luz e sombra que por cadeiras e mesas, não se pense em gente ali onde tanta gente viveu. A imaginação não evoca cenas. Não ocorre a ninguém que pessoas devem ter comido e bebido ali, ter entrado e saído, ter largado bolsas e deixado pacotes, ter esfregado, limpado e lutado contra a sujeira e a desordem e carregado latas de água do porão para os quartos. Todo o tráfego da vida silenciou. A voz da casa é a voz das folhas agitadas pelo vento, dos ramos roçando-se no jardim. Apenas uma presença habita o local, a do próprio Kitz. E mesmo ele, embora vejamos seu retrato em cada parede, parece surgir em silêncio nos largos feixes de luz, sem corpo ou ruído de passos. Ali sentou-se na cadeira junto à janela e escutou sem se mover e viu sem sobressaltos e virou a página sem pressa, embora seu tempo fosse tão curto. Há um ar de equanimidade heróica na casa, apesar das máscaras mortuárias, das quebradiças coroas amarelas e outras medonhas recordações, lembrando-nos que Kitz morreu jovem e desconhecido no exílio. A vida continua do lado de fora da janela, por trás daquela calma, do sussurrar das folhas, o matraquear distante de rodas e o latido dos cães, buscando e trazendo gravetos do lago, cega até nós. A vida continua do outro lado da cerca de madeira. Quando fechamos o portão sobre a relva e a árvore onde Roshinol cantava, deparamos-nos como deve ser, com o açougueiro e sua pequena caminhonete vermelha entregando a carne na casa ao lado. Se atravessarmos a rua, cuidando para não sermos derrubados por algum motorista imprudente, pois estes chegam numa velocidade alta nessas ruas largas. Vemo-nos no alto da colina com Londres inteira a nossos pés. É uma visão de perpétuo fascínio em todas as horas e estações. Vê-se Londres como um todo. A Londres abarrotada, estriada e compacta com suas cúpulas dominantes, suas catedrais guardiãs. Suas chaminés e pináculos, seus guindastes gasômetros e a perpétua fumaça que nenhuma primavera ou outono consegue dissipar. Por tempos imemoriais, Londres tem estado ali, uma cicatriz mais e mais profunda naquela extensão de terra cada vez mais inquieta, encaroçada e tumultuada, marcada de modo indelével. E ali jaz, encamadas, em estratos, eriçando-se, ondulando com rolos de fumo sempre presos a seus pináculos. E, mesmo assim, de Parliament Hill pode-se ver o campo que se estende além. Há colinas mais longínquas em cujos bosques cantam pássaros e onde algum arminho ou coelho se detém em silêncio mortal, com a pata erguida para escutar atentamente o roçar entre as folhas. Para contemplar Londres, subiram a essa colina Kids, Courage e talvez Shakespeare. Justamente ali, onde, naquele exato instante, o rapaz de sempre senta-se num banco de ferro abraçando a moça de sempre. E esse foi Casas de Grandes Homens, de Virginia Woolf. Eu acho que não tem ninguém que leve você para Londres mais do que a Virginia Woolf, né? Que elevação de espírito, né? Esse texto faz a gente terminar assim, ainda mais com essa trilha, né? Deu uma ênfase assim, bem grande para a gente pensar, né? sobre o passado, o ocorrido e absorver, né? Os ambientes de uma forma única. É muito legal que ela... Esse lance de as casas terem vozes, né? É muito... Você se identifica muito com isso porque você vai lembrando das casas da sua vida, né? As casas que marcaram você e como os sons são tão característicos, né? Dessas casas. É, ela traz a voz da casa e a estação da casa. Sensibilidades, né? De Virginia Woolf. E isso, apesar de estar falando lá de longe, né? Lá de Londres, assim, você ainda consegue trazer para a sua realidade sem esforço algum, né? Aquilo já se relaciona rápido com você. Então, vou começar situando o tempo em que esse conto... As pessoas que viveram nessa casa, né? Citadas nesse conto viveram. Você vai perceber que ela usa os verbos no pretérito perfeito. Ela fala que a casa era, né? Então, ou seja, a casa hoje já está em ruínas, né? Nostalgia, né? Ela traz essa nostalgia. Bem legal. E ela escreveu esse conto na década de 30 ali do século XX, né? No começo ali da década de 30 esse conto é dessa época. Mas o período em que essas famílias viveram na casa é o período vitoriano que foi o reinado da rainha Vitória de 1837 a 1901. Ah, legal. Como que você sabe disso se ela não fala nada no conto? Porque a gente percebe que o Carlyle, né? Que é a casa que ela grande parte do conto se dedica ele era um escritor um escritor do período vitoriano. Então, tem todo esse contexto pra gente analisar as profundidades as camadas do texto que ela traz ali. Ah, muito legal. E também fala, né? Da água encanada e do gás, né? E tudo mais que eles não tinham. Ah, e também, né? Você... Eu sempre levo pro lado do cinema e eu percebo nossa influência que a Virginia Woolf teve principalmente no cinema britânico é muito grande. A gente viu aquele filme, né? Até há muito tempo atrás de 1945. A gente não viu o filme em 1945, né? O filme é de 1945. Que o nome é Brief Encounters acho que nem tem tradução pro português mas seria encontros breves encontros, né? Daquele homem aquela mulher que se encontra na estação de trem lá na Inglaterra e os dois tem família, né? E eles começam a ter esse caso que na verdade não evolui pra nada, né? Hoje em dia um filme assim evoluiria, né? Pra várias coisas mas é um casal ali que se conhece e começa a se gostar mas os dois tem essa... Os dois tem família, né? E muito do que eles pensam é narrado, né? E tem esse... Toda essa divagação e essa reflexão que os personagens fazem assim como a Virginia Woolf aqui narrando em off, né? Ela também faz toda essa reflexão observando, né? Os seus vizinhos ali as pessoas que moram ali perto. Ela criou na literatura o que a gente traz como uma tradução aproximada o fluxo de consciência. É, stream of conscience e também é muito usado no noir, né? Eu acho que até teve essa influência que em filme noir, né? E até filmes de hoje em dia que saem com a influência do noir você tem aquele personagem fazendo a ação ali e aquela narração observando tudo que ele tá fazendo, né? Era um dia chuvoso e ele caminhou até o bar e tava lá. Viu, mas já que você falou do cinema já de cara antes da gente falar propriamente do conto eu não posso deixar de falar aqui como uma estudante da Virginia Woolf que ela não ela, assim não é que ela fosse contra mas ela tinha muitas reservas do livro virar um filme, sabe? Então ela já teve discursos nesse sentido e ela não tinha assim esse desejo que o que ela escrevia virasse filme, sabe? Mas é interessante você observar que esse filme que você citou presta homenagem pra ela de alguma forma, né? Pro estilo dela. É, tem inclusive um filme muito bom que é Who's Afraid of Virginia Woolf Quem Tem Medo de Virginia Woolf que é um desses filmes clássicos antigos que é tem atuações espetaculares, assim então acho que a influência dela, apesar de eu acho que eu nunca vi uma adaptação ou já vi e não lembro de alguma obra dela mas eu vejo que é muito a influência da literatura dela, né? Em outras obras que não necessariamente eles fazem adaptação mas esses filmes eles pegam a literatura dela e usam nos filmes também, né? Mas deixa eu voltar aqui um pouco mais pro conto pra essa análise do conto propriamente dito dos elementos textuais que a gente tem ali pra trabalhar eu tava falando dos verbos no passado, né? As escadas parecem gastas guardam ecos do bombeamento de água e do esfregão imagina essa casa altíssima antiga sem luz e sem água encanada e ela também fala que os escritores se imprimem em seus pertences então ela sentiu essa vibração dos Carlyles ali, né? Sentiu como eles viviam de bastidor o que eu posso contar é que ela fez algumas excursões pelos lugares pra escrever esses contos dessa década de 1930 ela foi com marido foi com amigos em vários locais e isso tudo foi reunido num livro que se chama Cenas Londrinas então esse conto está em Cenas Londrinas e ela escreveu quando eles estavam refugiados de guerra é muito interessante porque são cenas muito Londres eles sobem numa colina em certo momento e enxergam a cidade e também eu fiquei lembrando muito de um filme que a gente assistiu semana passada que é o 101 Dálmatas aquele de 1900 dos anos 60 lá o 101 Dálmatas que a gente assistiu com a nossa filha aquele 101 Dálmatas primeiro que você passa em Londres e tem muito esse clima assim londrino às vezes da chuva e também das casinhas e o que acontece nas janelas inclusive o filme começa com o take indo se aproximando e chegando na janela do protagonista ali muito legal é verdade você acho que fez arte de capa inspirado aí também inspirado em 101 Dálmatas e também tem uma parte que eles sobem lá no morro enxergam a Londres de longe é total os cachorros para fazer o uivo para contemplar é um cenário muito bonito assim como a Virginia descreveu isso que você fala de subir no morro tem um momento até que ela ao estar no morro ela olha para as casas como uma peça de antiguidade engolfada no mundo moderno eu achei muito bacana esse contraste do antigo com o moderno porque a Virginia ela é uma expoente da literatura do século XX como uma romancista moderna na literatura inglesa ela teve então nove romances publicados ao longo de sua vida e 30 livros entre contos ensaios e variados quero dizer que ela nasceu Adeline Virginia Stephan nasceu em 25 de janeiro de 1882 e ela morreu em 28 de março de 1941 daquela forma trágica ela acabou tirando a própria vida colocando pedras nos bolsos e entrando no rio próximo de casa é mas é muito estranho porque os romances dela sempre mostram mostra uma beleza assim em tudo uma beleza em coisas simples e é essa beleza meio um pouco melancólica também mas eu sempre vejo que ela traz contemplação e beleza nos textos dela é porque ela tinha um dom de perceber tudo que a gente tende a ignorar é impressionante as nuvens do céu a dor nos olhos dos outros o riso no olhar das crianças inclusive a gente fez um conto dela que fala do eclipse também né que ela escreve um eclipse lunar né se eu não me engano o sol e o peixe lá no comecinho do podcast isso é o eclipse visto pela perspectiva de um peixe então ela tinha essa visão muito única de enxergar as coisas que ninguém enxerga eu abri o episódio falando que ela é revolucionária a visão dela sobre a figura feminina e eu não posso deixar de citar aqui um teto todo o seu livro de ensaios que ela proferiu numa universidade em 1928 depois virou livro então se você quer se aprofundar entender um pouco mais sobre as defesas de Virginia ela dizia que para uma mulher escrever ela tinha que ter uma casa e tinha que ter o próprio dinheiro uma forma de se sustentar então é uma das grandes bandeiras de toda a sua trajetória esse livro de ensaios é importantíssimo para entender como a Virginia Woolf desbravou caminhos para as mulheres escritoras ela colocou a mulher no seu lugar e colocou uma coragem no peito das mulheres resgatando histórias de mulheres que antecederam ela própria e que fizeram muito ela traz vários exemplos na própria literatura inglesa então é interessantíssimo ler conhecer esse texto até para a gente conhecer um pouco da própria viagem interior que a Virginia provoca porque apesar de ser um livro de ensaios ele é totalmente literário impressionantíssimo eu sou apaixonadíssima pelas obras dela eu sei que você já leu uma porrada de coisas da Virginia Woolf eu li menos eu li as coisas mais famosas dela e agora estou me aprofundando o episódio de hoje foi muito bom porque daí me ajuda a aprofundar mais a minha leitura em Virginia Woolf e quem sabe a gente volta com ela aí no futuro porque sempre ela tem muitos contos legais aqui que combinam muito com o formato do podcast e estamos se aproximando do final do episódio e está na hora de falar sobre os nossos apoiadores Diana do apoia.se barra leitura de ouvido que são eles Anderson Luiz Fernandes Bibiana Dana Bruno Guedes com o grupo Danco Cristiane Bastos Cota Cláudia Lube Letícia Lemos Gritti Raimundo Gabino dos Santos Rosângela Marquesi Zenilda Ribeiro muito obrigado a todos vocês e é você que está aí pensando será que eu apoio será que eu não apoio leitura de ouvido dá uma forcinha entra lá veja que a gente tem as recompensas a partir de 5 reais por mês se você fechar ali um ano gente vai dar 60 reais 60 pila dá um sushi dá um lanche então entra lá em apoia.se barra leitura de ouvido e nos ajude a continuar fazendo esse trabalho e a gente te vê na semana que vem chegamos ao fim deste leitura de ouvido se você gostou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios siga também o arroba leitura de ouvido no Instagram e Facebook quer falar com a gente manda um e-mail para leituradeouvido arroba gmail.com e a gente te vê na próxima leitura o leitura de ouvido é dirigido e narrado por Diana Pasquim a edição artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim Lucas Piazeschi essa é uma produção da Roca Studios